Olha o foragido da justiça por roubo e porte ilegal de arma de fogo é preso por policiais do departamento de capturas. Francisco Jonas, vulgo Kim Kim, é faccionado e aterrorizava moradores da cidade leste. Tony Black traz a informação na tela do pancadão, na tela do campeão. A nossa equipe se encontra na DICAP e policiais lotados nessa especializada efetuaram a prisão de um homem que inclusive foragido da justiça. Mas na manhã desta terça-feira ele foi grampeado e quem tem detalhes da prisão dele é exatamente o delegado M. Maia. Delegado, quem é esse homem? Francisco Jonas, conhecido por Kim Kim, foi preso hoje pelo departamento de capturas, era foragido da justiça, tinha um mandado em aberto por dois crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo. E também ao chegar no local, nós chamamos conhecimento de que ele estava aterrorizando os moradores da cidade leste. Kim Kim foi preso enquanto a disposição da justiça pública. O Kim Kim, ele também é um homem faccionado? Faccionado, é do bonde dos 40, mas Kim Kim agora vai cumprir a sua pena no regime prisional. Está aí, portanto, mais uma prisão efetuada por policiais de DICAP sob o comando exatamente do delegado M. Maia. Essa equipe que ainda tem o Amarildo, que é um grande guerreiro e quem mais? Betão, Ribeiro, nossa equipe é forte e ainda temos apoio aqui de alguns amigos da Polícia Militar. Está certo, então está aí o M. Maia, titulado da DICAP, falando da prisão desse homem que estava aterrorizando ali a zona leste da capital do estado do Piauí. E ele, sobre os seus ombros, pesam vários crimes e agora a disposição da justiça. Pergunta a você, Francílio Souza, você que pegou as imagens dele chegando aqui na DICAP, na lente. Então, na tela da TV Antena, 10.